Fala galera, beleza? Tô aqui com mais um vídeo do canal Dessa vez trazendo aí mais uma salinha de inscritos Hoje sábado, uma hora da tarde, eu me atrasei um pouquinho aí Desculpem aí, teve alguns imprevistos, mas todo sábado tem essa salinha aqui Você que gosta do canal, que quer participar de um vídeo A galera fala comigo aí Galera, cara, como é que eu consigo participar de um vídeo? Eu queria participar de uma salinha, eu queria jogar contigo E o cara pede pra eu adicionar, mas infelizmente não dá pra eu adicionar todo mundo Aí o que é que eu resolvi fazer? Essa salinha com inscritos pra aproximar mais a gente Pra vocês terem um local, terem um dia que pode colar aqui E jogar e tal E ser uma partidazinha divertida Eu gravo, vou gravar todas as salas Vou jogar aqui umas 10 salas, sei lá Vou escolher a melhor, essa aqui é a primeira E... Espero que vocês estejam gostando dessa série E eu tô trazendo aí pra somar mesmo, pra aproximar a gente Espero que vocês estejam gostando Queria mandar um salve pra todo mundo que participou dessa sala Que tá participando, que vai participar das próximas salas E o nome de todo mundo já tá rolando aqui embaixo Vou postar o nome de todo mundo que participou Todo mundo que tá dando essa força Você que participou, muito obrigado, cara Valeu mesmo Se puder, compartilha Então o nome vai tá passando aqui Pode mandar pros teus colegas Pode chamar os teus amigos pra participar na próxima vez É, e é isso aí Que eu queria falar pra gente começar E... Vamos lá Peguei a Wzinha aqui já Ver se a gente faz um frag bom aqui Tem que representar, hein Tem que representar Ver se tem alguém aqui na base Opa, já peguei, hein Esse mapa aqui é um mapa novo, né Aquele mapa Marrocos Que é, na realidade, pra fazer o... O evento, pra ganhar M14 sete dias Quem não tem M14 tem uma boa oportunidade de tê-la por sete dias aí na conta Vamos lá Deixa eu ver aqui Deve ter alguém aqui de... Opa, tá, tomou nas costas O parceiro tá comigo aí Opa, tá ali com o parceiro Levou um Ah, deixa nada, hein Moleque é pique, hein Isso aí, isso aí Pra cima deles Vamos continuar aqui pelo lado do B aqui Tá dando certo Aquele cara toda vida vai ali Caraca Acertou Ah, uma coisa que eu queria trazer aqui também É a respeito do evento mensal, cara A galera aí que é fã da Parred Dragon É uma boa oportunidade pra você ganhar a Parred Dragon Trinta dias, cara Colete, capacete É... Kit granada E a Parred Dragon Trinta dias Esse evento tá muito massa também Esse evento mensal Se eu fosse você eu conferia E até eu tô fazendo Tenho duas Parred Dragon Mas também tô fazendo Eu vou pegar esse cara aqui agora Peraí Quer ver? O cara tá querendo tomar o meu ex Não é assim não Ah, vem mais não Vem não Deixa eu voltar aqui pra base Que os caras tão tudo nas costas aqui, ó Varadinho, varadinho Ah Tá ali, não falei? Estão vindo em costas Eita E pulou na mira Ah, caralho, véi Que bala No lado do cara Olha aí Caminhãozinho massa aqui Vai dar uma camperada Rui Se tiver arma aqui Vara ali O cara tá fudido Nas costas O cara pegado O time tá O time tá alinhado, hein Foda é os camper aí Tomou de camper Aí Jack Rameoro Quer ganhar ela aqui? Cola lá no meu face Que eu te ajudo Cola lá Sempre tô ganhando As arminhas pros caras aí Ah, é outra coisa Que eu queria falar, galera Seguinte Às vezes eu demoro pra caramba Pra responder Às vezes pra Pra abrir o ticket do cara Os caras às vezes Ficam com raiva Mas galera É porque eu trabalho É, eu tenho filho Casado e tal E eu tenho tempo pra família Tempo pro trabalho E às vezes eu não consigo Simplesmente o cara Chega no meu face E ah Bora lá Abrir, bora Se eu tiver no computador Cara E eu puder fazer Eu vou lá Toda boa vontade Abro o ticket Mas se não dá Eu sempre digo Ah, eu tô off Não dá agora Me chama mais tarde Às vezes eu esqueço Mas é assim mesmo Vamos lá M4 Sou muito bom de M4 Não Bora jogar de M4 Aqui Jogar o flechão aqui Pra rushar O cara já passou ali Opa 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 Mas tudo bem Peguei um Dois Cadê o camper? Ah, era o camper aquele lá Vamos rushando Não rushando M4 É ruim Que é 30 tiros Pra matar o cara Não sei jogar de M4 Mas Vamos lá Vamos dar o rushão Aqui Rushão Que o time tá bom Tem alguém aqui Olha os campers Essa sala aqui Tem camper pra caraca Opa Peguei É isso aí time O time tá alinhado Pois é Galera aí não fica chateada não Às vezes eu demoro Mas dá certo A gente consegue pegar o item A galera fica feliz Estou querendo ajudar mesmo Bora rushar de novo aqui M4 Cantando Aí vem o flechão Ela tomou Tomou no HS Passou outro Vai tomar Tá miado Ah O cara papou Meu Deus Preciso de frag Opa Tomou A mi4 Tá até afiada Hoje Opa 2 HS A boa mesmo É sacar Aqui A cá é o poder Ah Tomei Pois é O que vocês acham Então aqui Depois a gente conversa Aqui Peraí Tem ninguém Opa Opa Só trabalho com o HS Olha onde o cara tá Caralho Caralho Pinei Ah me acertou Parece que a salinha vai acabar nessa Galera Galera se você gostou desse vídeo Compartilha Compartilha Se você participou Compartilha Se você quer ajudar o canal a crescer Deixa o teu like Muito obrigado a galera que participou aí da sala Obrigadão mesmo Pela força Todo mundo aqui Mercenário Zoom A galera em massa É isso aí Tamo junto A sala vai acabar agora A gente vai jogar várias outras ainda Se sair outra melhor Vou gravar também Valeu Fui